Mais uma coisa pessoal, eu já fiz dois vídeos aqui, falando um pouco sobre a pintura e sobre esse estudo. Esse estudo, da face de um leão, eu estou fazendo sobre papel cartão com tinta óleo. Primeiro fiz o desenho, agora eu estou trabalhando cores, mistura de cores. Pessoal, o papel cartão, ele não vai te ajudar muito, tá? Eu vou te avisando porque eu estou tendo muita dificuldade de ter domínio sobre a imagem. Por quê? A gente aplica a tinta e ela automaticamente é absorvida muito rápido. Então quem for estudar sobre papel cartão, vai ter um trabalho e tem que ter um pouco mais de paciência, pessoal. Obrigado.